Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como nós? Pra onde vamos? Kiki da Super Geek Play Games trazendo um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube E hoje trazendo um vídeo pra vocês falando a minha opinião sobre o desastre, né? A minha opinião, o desastre do evento da Sony que ocorreu ontem dia 24 de maio Bom galera, como vocês sabem, eu gosto muito da Playstation Apesar de falar bastante sobre Nintendo aqui no canal O meu primeiro console, assim, a minha base de videogames foi no Playstation E lembrando, claro, mais uma vez que esse vídeo é claro que é a minha opinião E aí cada um vai ter a sua, cada um tem o seu ponto de vista Se você é aquele tipo de fanboy que não pode falar mal da sua marca Que você já começa a chorar, seja na Nintendo ou Playstation ou Xbox, qualquer coisa Cara, esse vídeo não é pra você, não é, tá? Eu costumo trazer bastante coisa aqui no canal, falando opiniões E sempre falo bem quando é pra falar bem e mal quando é pra falar mal Hoje, infelizmente, eu vou falar mal, isso porque eu sou super fã da Playstation Eu não gostei muito do que vi no evento ontem, esperava, sei lá, algumas coisas mais legais Mas o principal ponto desse vídeo aqui é pra falar pra vocês Do tal console portátil que a Sony resolveu apresentar ontem no evento, né? Que é um projeto Q, um projeto Q, que ainda não tem maiores informações Mas as poucas informações que tem é de que é um console, né? Que seria ali como se fosse um DualSense Então controle do Playstation 5 dividido no meio Com uma tela de 8 polegadas, provavelmente uma tela de OLED de alta qualidade ali de imagem Integrado, não é igual ao Switch, não vai fazer encaixe, nada pelo que deu pra ver no vídeo, né? Ele gira lá na hora da apresentação Tem um pequeno detalhe Ele é um dispositivo que vai servir pra espelhar os jogos que você tem no Playstation 5 nesse dispositivo Tipo um Remote Play, né? O que a gente já tem hoje pelo celular Você consegue fazer por notebook, se não me engano Porque eu nunca fiz, mas você consegue fazer por outros dispositivos E aí eu te falo É um dispositivo ali, um controle e tal Mas só Remote Play não vai ter nada dedicado assim Sei lá, jogos dedicados, não é um portátil? Não, não é um portátil Ele é só pra Remote Play, é exclusivo Pro que você tem no Playstation 5 rodar nesse dispositivo Aí você fala, tá bom, vai, ah, legal Então não vai custar tão caro Abraça que não vai custar tão caro Abraça! Só que pelo que eu entendi, tá? De novo, fontes, vozes da minha cabeça Você tem que estar conectado na internet pra que isso funcione Então você imagina o seguinte Você pega esse seu dispositivo que eu achei um pouco desajeitado Eu achei, sei lá Pelo menos o meu ponto de vista, eu não gostei do que Aí você leva, sei lá, numa viagem que você vai fazer Vamos começar de ônibus? Você vai fazer uma viagem de ônibus? Você precisa ter internet pra poder fazer o streaming do seu Playstation 5 Lá pra esse dispositivo, amigão Não sei se vai rodar muito bem isso aí, não Você vai estar na estrada, vai ter aquela oscilação de internet Acho que não vai ser legal Imagina no avião Sei lá, você vai fazer um voo distante Vai fazer uma viagem E você precisa de internet pra streamar o seu Playstation 5 E se acabar a energia lá no seu Playstation 5 Ele acabar e aí ele vai ter que fazer aquele modo de reparo Já era, você perdeu o acesso Claro, se for barato Se for um preço ok, quem sabe Já vou logo falando pra vocês antes de qualquer coisa Que por um bom preço, até tem interesse de ter pra testar Mas eu não acho ele muito Acho que ele não faz muito sentido não, galera Porque a Sony tinha tudo pra lançar um console portátil Com jogos exclusivos pra ela, como foi lá o PSP Até o PS Vita que não foi lá, essas coisas Não teve jogos bons no PS Vita Mas acabou flopando aí pelos seus preços Como a gente sabe muito bem Mas, pô, a Sony poderia vir com um console aí agora Com novos jogos específicos pra portátil E lançou isso aí Nem lançou na verdade, né? Isso aqui é tudo especulação Isso aqui é um vídeo de opinião Mas, pô, mas que tiro no pé, hein, Sony? Pelo amor de Deus, mano Que ideia, mano Nada a ver, cara Podia, sei lá, lançar tanta coisa Podia lançar um portátil Poderia ter novos jogos Será que seja digital Fazer o público que é da Playstation como eu Que acompanhou o Playstation lá nos anos 90 Até hoje Pô, poderia fazer tipo um PSP Uma coisa legal com jogos retrô Quer fazer remaster, remake? Faz pro portátil Agora fica lançando remaster, remake pra Playstation 5 Desculpa Não sou de acordo com isso E, claro, respeito quem gosta Não quer, enfim A opinião é de cada um Mas se vocês querem ver no vídeo aí Do pessoal falando que é Ah, é contra o Switch É pra bater de frente com o Switch Não, pelo amor de Deus, galera Não tem nada a ver com o Nintendo Switch Não tem nada a ver É outra proposta Não tem, nossa, ó Nada a ver, nada a ver É uma proposta Que no meu ponto de vista Sem sentido Da Sony Mas que ela não tem Em momento algum Intenção de mirar Pro Nintendo Switch Não tem nada a ver Uma coisa com a outra Bom, galera Deixem nos comentários O que vocês acharam Se vocês gostaram Desse projeto Que vai vir na Sony Se você compraria Se você acha interessante E se você gostou De repente Do evento da Sony Que aconteceu aí No dia de ontem Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se curtiu o vídeo Deixa aquele like Maroto esperto Se não é inscrito no canal Se inscreva no canal Valeu Fui Tchau